Pessoal, ontem no final do dia, um navio granelheiro que estava abandonado na Baía de Guanabara se soltou e bateu na ponte Rio-Niterói. Foi um caos aqui no Rio de Janeiro, porque a ponte teve que ser fechada para se avaliar se houve algum dano estrutural. Felizmente, parece que não, mas nesse meio tempo que a ponte ficou fechada, foi o caos completo. E aí, de quem é a responsabilidade disso? Vamos entender esse assunto, tem uma visão libertária interessante sobre isso aí, né? Essa notícia não foi sugerida por ninguém, mas eu, como nascido em Niterói, que mora hoje no Rio de Janeiro, que já cruzou essa ponte aí não sei quantos milhares de vezes ao longo da minha vida, eu trouxe a notícia aqui para vocês, eu tinha que falar nisso, mas de qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no htp2.2 barras, ancap.su. Obrigado a vocês que sugerem notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a coisa aconteceu no final do dia, já era umas 6h30, 6h40 da tarde, e estava ventando muito no Rio de Janeiro, chuva no Rio, vento muito forte, e esse navio aqui, que é o granelheiro São Luís, ele bateu na ponte, está vendo? Ele está vindo de costas aqui, né? Ele estava à deriva na Baía de Guanabara, tudo leva a crer que a âncora dele se soltou, não tinha ninguém a bordo do navio, o navio estava, não se sabe nem se está em condições de funcionar o navio, mas vamos ver exatamente o que aconteceu. Foi filmado por um rapaz, esse rapaz aqui, o senhor Alexandro Belotti, ele é um motorista de aplicativo, estava passando na hora, e filmou a coisa e disse aqui, que tremeu tudo na hora que ele estava passando. Eu não achei o post original dele, talvez ele tenha colocado no Facebook ou em outro lugar, né? Mas esse aqui é a filmagem que o Belotti fez aqui, vamos dar uma olhada. Ele está vindo de Niterói em direção ao Rio, tá? Caralho, é o navio. O navio calhou, mané, vai batendo na ponte de Niterói, mané. Aqui o navio. Aqui, ó. Caralho, ele bateu na ponte aqui, ó. Ele filmou o momento que o navio bateu mesmo. Caralho, bagulho doido. Muito legal, né? Ele filmou o momento exato que o navio bateu. Felizmente, o navio estava muito devagar. Dá pra ver que ele estava andando bem devagarzinho, tanto que ele viu, achou que já tinha batido, mas na hora que deu a batida mesmo, tremeu a ponte toda, a ponto de cair o celular dele. Felizmente, não houve nenhum acidente, ele não perdeu o controle do carro ali. É uma coisa que realmente assustou as pessoas que estavam passando ali no momento. Como a gente disse, a ponte teve que ser fechada, né? Isso aconteceu aqui, ó. Entre os pilares 12 e 13. Logo no iniciozinho da ponte, a ponte Rio-Niterói é essa daqui, né? Vocês sabem, liga o Rio de Janeiro a Niterói. Foi construída na década de 70 pelo Costa e Silva. Foi quem começou a construção, mas quem terminou foi o Geisel, algum desses presidentes militares. E realmente foi uma coisa que mudou o trânsito no Rio de Janeiro. Para o pessoal que mora em Niterói, ficou muito mais fácil. Enfim, a coisa foi logo aqui, logo depois dessa grande curva aqui, o navio estava nessa região aqui, mais para o norte, né? Aqui tem um monte de navio que fica parado aqui, justamente por conta de abandonados, muitos deles, outros em processos judiciais. O que a gente vai ver foi exatamente o caso. E esse navio, aparentemente, com o vento muito forte, o mar agitado ontem, ele se soltou, deve ter arrebentado a corrente, arrebentado a âncora, e a deriva foi e bateu aqui na ponte, né? Como eu falei, não teve nenhum acidente grave. O pessoal fechou a ponte na época, na hora, para verificar se houve abalo estrutural na ponte. O navio, ele só deu uma encostadinha, a verdade é essa, mas esses navios são muito pesados, é muito grande isso daí. É uma massa muito grande. Mesmo tendo sido uma batida de leve, realmente é preciso dar uma checada se não houve dano estrutural na ponte. Felizmente, parece que não. Mas só o tempo da ponte ficar fechada ali, já engarrafou o Rio de Janeiro inteiro. Isso aqui é a região da... Aqui, a chegada na ponte. A que estava passando antes era da Francisco Bicalho. Aqui é Francisco Bicalho. Tudo parado. Aqui tem também esse tweet aqui do pessoal empinando o pipo para esperar a ponte abrir. Porra, meu país é muito maneiro. O pessoal soltando o pipo ali na ponte para esperar a ponte abrir, porque vocês sabem, a ponte, depois que você entrou nela, você não tem retorno, você só sai do outro lado. Com a ponte fechada, o pessoal desligou o carro e ficou esperando. Não sei quantas horas foi esperado. Parece que ontem mesmo já liberou o sentido Niterói, o sentido Rio, só liberou hoje cedo e só duas pistas. Ainda está passando parcialmente, porque eles estão com a equipe lá checando a estrutura da ponte ainda. Foi um caos completo o trânsito no Rio ontem à noite. Felizmente, como é um meio feriado, o feriado é hoje, dia 15, mas muita gente acabou enforcando e saindo da cidade. Então, aí que não deu tanta tragédia no trânsito, mas ainda assim foi bastante crítico. Agora, a grande pergunta que se faz nesse caso, de quem é a culpa? Aí você pode falar, é óbvio, é do dono do navio. Não é, sabe por quê? O navio é de uma empresa chamada Mansur Navegação. É uma empresa aqui do Rio de Janeiro que entrou em processo de falência e, ou não sei se é falência, ou se está com alguma outra disputa judicial. O fato é, o navio chama-se São Luís. É esse navio aqui, São Luís. Dá para ver pelo estado dele que ele está realmente abandonado. Ele foi arrestado pela justiça para pagamento de dívida e está parado desde 2016. Até 2018, a empresa ainda tinha expectativa de recuperar o navio, então manteve uma tripulação lá no navio. Então, embora o navio não pudesse sair da Baía de Guanabara, o pessoal ia lá, mantinha, fazia manutenção e coisa e tal. Depois de dois anos do navio parado, a empresa desistiu de vez, viu que não ia ter chance e daí abandonou o navio totalmente. O navio ficou lá abandonado, parado, sobre guarda da justiça. Então, no final das contas, a culpada dessa história toda é a justiça fluminense, a justiça estatal. Depois do acontecido, o pessoal usou rebocadores para levar o barco para o porto, o porto do Rio, e amarrou ele ali para ele ficar parado, pelo menos até, certamente vai ter que ter perícia, esse tipo de coisa. Enfim, essa é a história do que aconteceu ontem. Tem uma visão aqui, dá para ver que o navio está totalmente abandonado, quatro anos parado, jogado lá num canto da Baía de Guanabara, não tinha como ser diferente, sem ter manutenção, sem ter nada. E a grande questão é essa, é o que a gente fala, justiça estatal não tem pressa, ele não precisa se preocupar com o cliente, o cliente da justiça estatal é o governo, que é quem banca a justiça estatal. No final das contas, ou você tem justiça, ou você tem Estado envolvido. Quando você fala justiça estatal, acabou, não tem como fazer isso, não funciona. muito melhor seria se fosse isso numa justiça privada, num tribunal de arbitragem, numa situação em que as pessoas pudessem de fato. As partes da negociação, as partes que estão brigando, seriam ambas clientes dessa justiça privada. É assim que tem que ser, você não pode ter justiça estatal. A justiça estatal vai sempre entender para o governo, quando é o caso, e isso acontece o tempo todo que eu falo para vocês, você ganhar ação indenizatória contra a empresa estatal é dificílimo, depois que foi privatizada fica fácil para caramba você ganhar a ação indenizatória contra a empresa estatal. Em tese, não deveria ter diferença. Em tese, se a empresa te sacaneou, você deveria ter direito a indenização, seja ela privada, seja ela estatal. Na prática, não é assim. Por quê? Porque os juízes inteiros que, ah, não, mas tem o interesse da primazia, do social, o pessoal realmente acredita que o governo é a sociedade. Não, o governo não é a sociedade. O governo é o sanguessuga que suga a sociedade, que rouba da sociedade. não é a sociedade. Mas, enfim, eles usam essa ideia e aí você tem mais dificuldade nisso daí. Não tem jeito. É um absurdo completo haver a concepção de justiça estatal no final das contas. E aqui é mais um caso. Quando é uma situação desse tipo, acaba se arrastando tudo, o pessoal, a justiça não tem concorrente, é um monopólio, não tem que se preocupar, não tem que ser ágil, não tem que concorrer com outros judiciários por aí. Então, no final das contas, você dá margem a esse tipo de problema. O navio estava lá jogado na Baía de Guanabara, esperando a decisão de um juiz qualquer em algum processo qualquer, e foi ficando, foi ficando, foi ficando, foi ficando, até sem manutenção. Meu amigo, não tem nada que dure sem manutenção. uma hora a âncora solta, os cabos arrebentam e o navio ia fazer uma besteira dessa. Realmente, não foi um acidente muito grave, como vocês viram, um susto enorme, corri o risco de ser um acidente muito grave, mas não chegou a ser. De qualquer forma, atenção aí. Esse é o ponto de vista libertário. Justiça não pode ser misturada com o Estado. Estado é agressão de um grupo de pessoas à sociedade. Justiça é um serviço necessário que as pessoas na sociedade precisam recorrer. É preciso ter justiça privada. Só justiça privada é justiça de verdade. E se você tem dúvida como funcionaria uma justiça privada, eu tenho um vídeo lá, aliás, eu tenho uma playlist lá no Ancapsul Classic em que eu explico em cada detalhe como é que seria uma justiça privada numa sociedade libertária. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.